Bom dia a todos vocês, prestem atenção, já colocaram a data no livro, então vamos continuar a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar dúzia e meia dúzia, tá? Aí no nosso livro tem uma imagem onde diz assim, um feirante vende frutas, observe a barraca do feirante. Aí tem, podemos dizer que meia dúzia são iguais a seis unidades, uma dúzia são iguais a doze unidades. Então, podemos dizer que há meia dúzia de laranjas, há uma dúzia de laranjas. Podemos comprar uma dúzia de, observando que quando você vai à feira para fazer a sua compra, você vai comprar muitas coisas, você vai pedir por dúzia. Por exemplo, o ovo, quando você vai comprar, você compra por dúzia, tá? E antes, a laranja também era por dúzia, a banana também. Hoje, já voltou, hoje é quilo. Laranja no quilo, banana no quilo. Não se confere mais usando esse método tradicional, que vem de muito tempo, é passado de geração para geração, é, comprar a unidade com dúzia, tá? Então, deixa eu explicar para vocês. É, quando eu falei de dúzia, nós já falamos para vocês de dezembro. Nas vídeo-aulas anteriores, quando foi enviado para vocês, foi falado de dúzia, melhor, de dezena. E hoje, nós vamos falar de dúzia. Dúzia são quantas unidades? Vocês sabem? Dez. Uma dezena é dez. Dez. Olha só. Dez corresponde a o quê? A uma? Uma, uma, dezena. Dez unidade corresponde a uma dezena. Só que hoje, nós vamos trabalhar dúzia e meia dúzia. Então, a dúzia são doze unidades. Doze unidades podem ser de laranja. Doze unidades formam o quê? Uma? Uma? Uma dúzia. Doze unidades formam uma dúzia. Então, se eu tenho doze, eu tenho uma dúzia. Se eu chego no comércio e digo que eu quero uma dúzia de banana, o vendedor já sabe que eu vou pedir uma dúzia que são doze unidades. Aí, eu peço meia dúzia. Então, se eu peço meia dúzia, vai ser a metade. Vai ser somente seis unidades. Uma dúzia. Uma dúzia. Até aqui, ó. Quantas unidades formam uma dúzia? Vamos contar comigo? Já. Algo. Uma. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, doze unidades formam uma dúzia. E quanto é meia dúzia? Meia dúzia. Hã? Seis. Seis. Então, vamos lá. Meia dúzia. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, se eu tenho meia dúzia, que é a metade, o outro fica também meia dúzia. Se eu juntar meia dúzia, que é seis, com mais meia dúzia, que é seis, eu formo uma? Hã? Uma dúzia, tá? Então, seis mais seis, não é igual a doze? Doze. Não é? Não forma uma dúzia? Então, eu tenho doze unidades, eu formo uma dúzia. E essa dúzia, ela pode ser de ovos, de banana, de laranja. Ah, eu quero uma dúzia de flores. Uma dúzia de flores. Quantas flores são? Doze. Doze. Ah, eu quero somente meia dúzia de flores. Quantas flores são, Francisca? Seis. Seis. Muito bem. Então, é juntar. Uma dúzia é doze. Aí, eu vou dividir, vai ficar a metade. E a metade de uma dúzia é igual a? A quanto? Seis. Muito bem. É igual a seis. Então, a nossa explicação hoje, de dúzia em meia dúzia, foi muito pouquinha. Mas, eu acho que ficou um pouquinho na cabecinha de vocês. Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa atividade. E aí, eu vou dar continuidade. E aí, eu vou dar continuidade. E aí, eu vou dar continuidade.